Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o passado. Let's get started! Todo mundo gosta de contar histórias. Como contamos algo que já aconteceu? Colocamos os verbos principalmente no passado. Na frase He told her nobody had eyes like her Ele disse a ela que ninguém tinha olhos como os dela. Os tempos verbais estão todos no passado porque é aí que reside o resumo da fala. Então mesmo que ela ainda tenha olhos incomparáveis nesse parágrafo o verbo had é melhor. No entanto, se você está falando sobre algo que nunca mudará algo que é sempre verdade o tempo presente é o único que faz sentido não importa o que esteja acontecendo na frase como por exemplo Outra exceção importante a regra de permanência no passado aparece quando você está escrevendo ou falando sobre um filme ou um livro e eu falarei sobre isso em um próximo vídeo. Finalmente, um erro comum é mudar de um tempo para o outro sem motivo válido quando contar uma história Muitas vezes as pessoas dizem algo como Ele finalmente me mandou uma mensagem Ele diz que dançar é uma perda de tempo Aqui o autor começa com o tempo no passado mas os próximos dois verbos says e is estão no tempo presente Isso não é bom Se você começar no passado fique no passado a menos que o conteúdo exija uma mudança A maneira correta de explicar o que aconteceu é dizer Ele finalmente me mandou uma mensagem Ele disse que dançar foi uma perda de tempo He finally texted me He said that dancing was a waste of time And that's it for today Thank you for watching Faça uma frase agora aqui embaixo nos comentários no passado ou um texto no passado e melhore o seu inglês Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore o seu inglês Siga também o Melhore o seu inglês no Instagram no Facebook e procure pelo podcast Melhore o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts Para aulas particulares de inglês por Skype basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton Um grande abraço and see you next class!